O Internacional tá focado no Campeonato Brasileiro, joga pela décima rodada contra o Vasco nesse final de semana. Mas fora do campo, já agiliza todo o calendário e a programação pra não só apresentar, mas principalmente projetar a estreia do principal reforço da temporada, Enervalência. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que tá acontecendo e também projetar principalmente o calendário, a chegada, o anúncio e até mesmo a estreia do Enervalência, o equatoriano de 33 anos, que tá vindo pro Internacional e vai ser apresentado, anunciado, melhor dizendo, provavelmente agora nessa próxima semana, semana de Dia dos Amorados, né? Será que o nosso maior amor vai dar esse presente aí pra torcida? A gente vai falar sobre tudo isso até o final do conteúdo, tá? Fica comigo, deixa teu like, te inscreve no canal também, ativa a notificação, sempre te peço, né? Porque daí o conteúdo entra aqui e tu já recebe no teu celular, no teu e-mail, enfim, como tu carregou ali, como tu configurou, né? Essa questão das notificações. Hoje tem Champions League e tem uma barbada pra ti, ó. Aqui na descrição do vídeo tem... Cara, tu não pode perder essa, tá? Tu não tem onde assistir, então vem com a gente lá no Opinião, na faixa, Bar Opinião, José do Patrocínio, tá? Tem um eventácio da KTO lá, que tu pode pegar os ingressos de graça aqui, ó, no link que tá na descrição. É de graça, é só entrar. E aí, claro, consumo dentro do Opinião, tu paga, tá? Mas faz o seguinte, dá uma olhada depois na descrição aqui e vem tomar uma ceba com a gente e vem assistir o jogo da final da Champions, né? Internacional e Manchester City, né? E aí a gente pode trocar uma ideia até sobre o Inter e tudo mais. Vai estar eu, vai estar o Lucas Collar, os demais comunicadores, né? E influenciadores também da KTO. Vai ser muito legal. Aparece, beleza? Vamos lá. Gente, vai rapidinho, tá? O Inter termina agora a preparação, na parte agora desse sábado com o treino fechado, a preparação pra enfrentar o Vasco. Então, no domingo, 16 horas, o Estádio Beira Rio, tá? É importante. Eu tava dando uma olhada na tabela, né? O Inter não tem como chegar no Z4, não tem como entrar no Z4. Mas precisa ganhar esse jogo, cara, porque não só pra subir na tabela, mas principalmente pra não dar algum problema e ficar muito flertando ali, né? Com a zona de descenso. Porque o Inter, nesse momento, tá com 11 pontos em 13º colocado, tá? E o Vasco, por exemplo, tem 6 e é o 19º. Não tem... Os times do Z4 estão tudo com 7 pontos. Não tem como buscar o Inter, tá? Só que daí, tem 3 times que podem passar o Internacional. O Inter pode chegar até a 16ª colocação, se perder o jogo, tá? Então, é óbvio, né? Que estamos dentro da nossa casa, temos que se impor e tudo mais. Mas, como a gente tem que falar na matemática, ao mesmo tempo, se vencer, pode chegar no máximo a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, tá? O que já ficaria muito bom, né? Principalmente se a gente pegar e fizer um jogo, como a gente fez, contra o Nacional. Porque daí, fica aquela pulga atrás da orelha também do torcedor, né? De deixar esses 20 dias aí de pré-temporada, inter-temporada, vamos dizer assim. Não é bem 20, né? Dá uns 10, 11 dias de a gente poder pensar assim, olha, o time evoluiu, o time tá numa crescente, né? Dá pra chegar lá no Independiente Medellín no dia 28 e a gente encarar a parada. Porque assim como o Inter tem o calendário, assim como o Inter tem o calendário agora da temporada em cima da data FIFA, depois do retorno e Independiente, já tá organizando também o calendário do próprio Ener Valencia, tá? Eu só antes eu quero falar um pouquinho sobre o adversário do Inter, tá? E aí, quando eu converso, que mal, o Vasco não faz, os atacantes não fazem gols no Vasco há quatro jogos, né? Meus amigos colorados vão dizer assim, cara, não fala isso porque eu não quero saber, tá? Porque sabe o jeito, né? O Inter tem aquela mania de ressuscitar morto e tal. Mas olha só, o Inter não marca, os atacantes do Vasco, eles não marcam há quatro jogos, pelas minhas anotações aqui, tá? O Pedro Raul, por exemplo, a última vez que ele marcou foi no dia 6 de maio contra o Fluminense, no empate do Vasco contra o Fluminense, tá? É mais de um mês. São oito jogos também sem vencer do time da Colina, e tá bem complicada a situação lá, né? Tanto que eles vão sair por uma rota alternativa no aeroporto do Salgado Filho. Muito semelhante o que acontece, né? Quando o Inter, o Grêmio e tal não estão bem e desembarcam aqui, não saem direto pela área normal, vão sair pela pista e já tomar o ônibus e sair pelo lado ali do aeroporto do Salgado Filho, tá? São cinco desfalques. O volante Andrei Santos entrou agora também na lista, que já tinha. O Oreliano, o Egnaldo, o Paulo Henrique e o Carabajal. Então, são cinco desfalques. Até, inclusive, o Vasco pode apostar em muitos guris da base, tá? Pra vir jogar aqui com o Internacional. Tinha a lista de relacionados ontem ali nas redes sociais do clube. Mas vamos falar, então, sobre o Werner Valencia, gente, porque tem já um calendário, tá? Tem um calendário e eu queria deixar bem claro esse calendário já pra vocês, pra gente poder, mais ou menos, até projetar a estreia do Equatoriano com a camisa do Inter, tá? Tá todo mundo falando do Fluminense. Sim, e é bem grande a chance de ser lá contra o Fluminense. Mas tem outra parada, olha só. Começa que ele, na temporada, ele teve 50 jogos e teve envolvido, dentro desses 50 jogos, em 43 vezes, ele esteve envolvido com gols. Como? Com 36 gols e 7 assistências. Isso na temporada inteira, não só no Campeonato Turco, tá? Ele é, né, o maior atacante, o maior goleador de uma competição do Campeonato Turco na história, agora, com esses 29 gols que ele marcou também. Joga no domingo, a final da Taça da Turquia, e aí depois, então, sai, né? Deixa o time do Fenerbahçe pra, então, seguir o seu futuro, tá? A pegada é a seguinte, no dia 11, 11 agora, amanhã, domingo, tem a final da Taça da Turquia, tá? Daí, na semana do dia 12, ali 12, 13, 14, 15, a ideia é o Inter anunciar o jogador. Já falamos sobre isso aqui, a tendência é que seja terça. A tendência é que seja terça-feira por conta do número 13, que ele veste as costas e seria o número 13 do dia, né? Poder fazer uma brincadeira. Mas também não tá descartado, daqui a pouco, no dia 12, tá? Pra conta dos dias namorados, como eu falei no início lá, né? Ah, o grande amor da vida e tal. Depois do Vasco, o anúncio depois do Vasco, me parece que não vai acontecer. Primeiro, pra não tirar um protagonismo de vitória, caso aconteça, tá? Ou ser considerado cortina de fumaça, caso não venham os três pontos, tá? Não venham os três pontos. Mas então, e o calendário é o seguinte, esse 11, como eu falei, depois do dia 17, ele joga contra um amistoso, Equador e Bolívia. Depois do dia 20, ele joga contra a Costa Rica. E aí, ele tá liberado pra, então, seguir em férias. Ele vai tirar em torno de dez dias de férias. Uma parada, porque ele precisa, óbvio, né? E porque estava já no planejamento desde lá o início do ano, quando já se falava que o Inter tava acertado com ele. Porque ele joga a Copa do Mundo, ele volta pro Fenerbahçe, ele não teve férias nesse período, e aí agora precisa desses dez dias aí pra descansar. Daí ele volta no final do mês, dia 30, tá? A ideia é, entre o dia 30 ao dia 3, ser apresentado no Beira-Rio. Porque daí até abre a janela no dia 3, aí ele tá no BID, vai ser regularizado e tudo mais, já vai treinar com os companheiros. E aí, tipo, do dia 3, do dia 30, melhor dizendo, né? Onde é o primeiro dia onde se espera ele aqui treinando. Até o dia 9, ele treinaria, faria uma pré-temporada, né? Pra poder ser, então, vamos dizer, fazer a estreia dele com a camisa do Inter. Teoricamente, teoricamente, não vai jogar desde o início, né? Isso, claro, tem que ver a questão física, como é que ele vai estar, principalmente pela parada, né? Nos dez dias. Mas a tendência se espera que ele jogue no dia 9 de julho contra o Fluminense, no Maracanã. Isso é a 14ª rodada, tá? Mas a certeza certa é que ele vai mesmo jogar no dia 16 do 7 contra o Palmeiras, no Beira-Rio. É aí a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, então, nesse período, ele poderia ser o titular do time do Mano Menezes, beleza? Cara, se tu chegou até aqui, vou te agradecer demais. Tamo junto. Ó, vem comigo lá, no Opinião. Vamos tomar uma ceva lá, vamos ver a final da Champions. também te inscreve no canal, ativa a notificação e bora lá curtir o nosso Colorado nesse final de semana. Valeu? Um forte abraço. Tchau.